Gente, a indústria de celulose Suzano fechou o ano de 2023 com um marco histórico. Há 14 anos a operação no Mato Grosso do Sul, em operação em Mato Grosso do Sul, a fábrica em Três Lagoas atingiu em dezembro do ano passado a marca de 30 milhões de toneladas de celulose produzidas. A reportagem é do Israel Espíndola. Três Lagoas lidera o ranking nacional de plantio de eucalipto. No município são mais de 267.993 árvores plantadas destinadas para a produção de celulose. Uma dessas indústrias que movimenta a economia da cidade é a Suzano. Com 14 anos atuando em Mato Grosso do Sul, em especial Três Lagoas, a unidade atingiu a incrível marca de 30 milhões de toneladas de celulose produzidas. Este recorde coloca a unidade da Suzano em Três Lagoas como a primeira do mundo a alcançar este marco em tão pouco tempo. Quem explica essa conquista é o gerente executivo da unidade de Três Lagoas, Eduardo Ferraz. Nós estamos muito felizes com esse marco. Afinal, essa não é a conquista somente da Suzano, aqui da nossa unidade. É uma conquista de toda a cidade de Três Lagoas e da região do leste do estado do Mato Grosso do Sul. Pessoal, são 30 milhões de toneladas de celulose com o selo Três Lagoenses sendo expedido para todo mundo. E essa produção de uma forma direta e indireta teve a participação e beneficiou toda a nossa população local. E para chegar nesses 30 milhões, a Suzano colheu nada menos que 100 milhões de metro cúbico de eucalipto. O que equivale a algo em torno de 500 milhões de eucaliptos plantados ao longo desses quase 20 anos. Mato Grosso do Sul é o terceiro maior produtor de eucalipto do país. Perde apenas para Minas Gerais e São Paulo. Os dados são do Censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Suzano possui aproximadamente 70 mil hectares de terra no estado de Mato Grosso do Sul. Áreas onde há plantios de eucalipto em idades variadas. A companhia foi uma das primeiras do setor a apostar no potencial da região para a civil cultura e a indústria de celulose. A Suzano espera continuar contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de Três Lagoas e de toda a nossa região. E seguimos forte com o nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. E para isso vamos dar andamento não apenas das nossas operações, buscando práticas cada vez mais sustentáveis, mas também nos nossos projetos sociais que chegam a beneficiar direta e indiretamente cerca de 40 mil pessoas da região. Para chegar a este marco, de 30 milhões de toneladas, a Suzano colheu 100 milhões metros cúbicos de madeira, o que equivale a algo em torno de 500 milhões de eucaliptos plantados pela companhia ao longo de quase duas décadas. E todos esses números foram conquistados através de pessoas que atuam em diversas frentes na companhia. Em 2009, quando a indústria chegou em Três Lagoas, eram cerca de 2 mil postos de trabalho. Os anos se passaram e a expectativa para o futuro é gerar 9 mil postos de trabalho direto e indireto no Estado. Hoje a Suzano mantém 6 mil postos de trabalho na região somente para atender a nossa unidade aqui de Três Lagoas. E para 2024 nós vamos seguir forte com o nosso compromisso de valorização da mão de obra local. E é claro que buscando colaborar cada vez mais com a qualificação dos profissionais para o mercado de trabalho e para atuar nesse setor que só cresce aqui na nossa região. E além disso, com a entrada em operação da nossa nova fábrica lá em Ribas do Rio Pardo, prevista para o primeiro semestre de 2024, serão cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos a mais no Estado, tanto no setor industrial quanto nas nossas operações florestais, fazendo com que a Suzano gere cerca de 9 mil postos de trabalho aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. A preservação de áreas nativas também é levada muito a sério pela companhia, tanto é que o compromisso até 2030 que cresça em meio milhão de hectares destinadas prioritariamente para a preservação dos biomas do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia. Atualmente, a Suzano mantém uma base florestal de 599.996 hectares de florestas plantadas de eucalipto e nativas em Mato Grosso do Sul. Deste total, 143.129 hectares são exclusivamente para a conservação da biodiversidade. Bom, são diversos fatores que contribuem para alcançarmos o marco dessa magnitude, mas nós não podemos deixar de destacar três deles. os investimentos constantes da empresa em novas tecnologias e em soluções sustentáveis, o outro comprometimento do nosso time de profissionais extremamente competentes e dedicados e também não poderíamos deixar de citar a parceria de sucesso que temos com a cidade de Três Lagoas e com o Estado do Mato Grosso do Sul, que também nos acolheu. E vale destacar que a Suzano foi a primeira fábrica a acreditar no potencial do município de Três Lagoas para a industrialização e o ramo de celulose. Essa nossa primeira fábrica entrou em operação em 2009, iniciando um ciclo de desenvolvimento econômico aqui para a região. Em 2017, nós entramos com a nossa segunda fábrica em operação, tornando a unidade aqui de Três Lagoas a maior produtora de celulose, de eucalipto ou fibra curta do mundo, com uma capacidade instalada de 3.250.000 toneladas de celulose por ano, volume esse que se mantém até hoje. Portanto, a gente tem muito orgulho de fazer parte da história de Três Lagoas.